Oi! Cara de boi! Primeiro vídeo de recebidos! Yeeeey! É algo assim, que eu nunca esperei que eu ia estar aqui no meio de um monte de caixinha pra fazer um vídeo de recebidos pra vocês. Eu queria agradecer a minha mãe, o meu pai, meu irmão, todo mundo que vinha por esse momento. Os vlogs que mandaram os paranauê aqui e eu vou mostrar pra vocês, não teria acontecido esse vídeo. A partir de agora eu vou pegar tudo que eu receber no mês e todas as comprinhas que eu fizer também e vou mostrar aqui nesse videozão. Como é muita coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar bem rapidinho tipo se você gosta desse tipo de vídeo e quer que eu continue fazendo ele aqui no canal, já clica em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui e vamo nessa! Por onde que eu começo? A mãe mandou escolher esse daqui quando você tem mais. Vamos começar por essa caixinha aqui. Uh! Caraca o papel! Mas que fofo! Ih, não era pra arrancar assim? Achei que tava grudado! Eu sou delicada! Tem três cremezinhos. Um prepara... ah não, repara! Repara, hidrata e nutre. Cronograma capilar! É isso aí mesmo, ó. Crono Power! A linha Crono Power Rasco é um cronograma de tratamento rápido inovador de ciclo de 4 semanas. Ele diz aqui ó, hidrata na terça-feira, na quinta-feira nutre e no sábado hidrata de novo. Cabelos cacheados, cabelos quimicamente tratados e cabelos ressecados. Tá, daí você vai marcando x aqui então conforme você vai usando, é isso? Ai que legal, gente! E você não tem erro aqui ó, tá tudo bem escrito aqui. E eu conto no snap pra vocês o que que eu achei isso aqui, hein? Eu já tô empolgada. Agora vamos pegar o sacão bonito. Isso não ficou legal? O saquinho. Esse negocinho aqui. Olha! Repaura. Repaura. Máscara Crono Power. Equilibra. Eu tô tudo na Anitta, entendeu? Eu tô tipo, repara que agora é hora. Invejadosos dirão que eu tô de touca hoje só porque o meu cabelo tá um chuá. E os invejadosos tem toda razão. Também veio aqui uma máscara hidrata, um Levin Blinda e o Cremizão Nutri. Ai, eu adorei gente! Acho que é tudo que eu tô precisando na minha vida. Vou começar por aqui. Chegou outra caixinha da Haskell. Ai que amor gente, né? Desse jeito meu cabelo vai ficar divo. Nunca mais vocês vão ver ele. Tá vendo esse jeito que ele tá aqui ó? Nunca mais vocês vão ver ele desse jeito. Chegou também. Cuidado com a cor. Defesa diária. Uns potinhos pequenininhos. Um óleo de argã. E uma pomada antifreeze. Obrigada Haskell pelos cremezinhos maravilhosos que eu vou testar. Vou contar tudo que eu tiver que testar aqui pra vocês. Vou contar no snap, beleza? Fechou? A minha ótica online veio esse Clear Care. Solução de limpeza e desinfecção pra você cuidar das suas lentes de contato. Eles mandaram esse negócio aqui ó. Que você... Abre aqui ó. Pra que que serve isso? Boa pergunta. Se vocês sabem pra que que serve isso, comenta aqui embaixo nos comentários. Você sabe? Vem aqui. Venha. Se esconde atrás da caixinha então. A Bruna anônima. Que eu não quero aparecer pra vocês. Ela vai explicar pra que que serve. Aqui ó. Na hora que você for lavar a sua lente. Você coloca a lente nessa partezinha aqui ó. Que daí ela não vai cair no ralo. Você não precisa ficar segurando na tua mão. Você coloca a lente aqui e aqui. E você pinga a solução em cima. Prendido? E aí. Eu achei que ela tinha mandado duas lentes. Entendeu? Porque eu já usei a lente. Aquela branca que eu usei no tutorial de maquiagem da Arlequina Zumbi. É da minha ótica online. E eu falei assim. Ah, ela mandou isso e uma vermelha. Que era que ela tinha me dito que ia mandar. Aí eu abri. Gente! Ela mandou a branca. Que é o que eu usei no vídeo da Arlequina Zumbi. Tem violeta. Amarelo. Vermelho. Verde. Branco inteiro. E ocre. Por que que eu não abri essa caixa antes? Que eu podia ter ido na festa da Bia, né? Com esse negócio aqui. Mas não foi. Todas essas lentes aqui são da Solotica. Muito obrigada, minha ótica online. Ah, que bonitinha. Olha só a caixinha. Já ganhou meu coração aqui. É um calendariozinho. Aí as coisas vieram com o grampinho. Eu tô muito grampinho. Esse aqui é da Moça Chique. E ela faz essas bolsinhas aqui, ó. Pra você colocar a agenda dentro. Olha essa necessaire, gente. E com amarelo. Ah, que legal, gente. Eu já acompanhei ela no Instagram faz um tempão. E ela faz essas coisinhas tudo bonitinha. A mãe. E ela faz a cor que você quiser, então. Eu adorei a minha. Obrigada. Mua! Gente! Olha essa caixa aqui. Que amor! Veio uma cartinha da Farone. Dois cadernos. Da Barbie. E aí. Eles mandaram uma Barbie junto. Não sei que vocês me conhecem no tempo. Daí eu falo aqui. Aqui eu não gosto de boneca. Aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho outras histórias de criança. Porque eu sempre quis ter uma Barbie na minha vida. E meu pai só me dava boneca de um real, entendeu? Aquelas que não mexe a cabeça. E tem dois filhos de cabelo no cabelo, sabe? Aí eu sempre quis ter uma Barbie. Nunca na vida que eu vou tirar você da caixa. Você vai ficar aí. Ai, Forone. Obrigada. Isso faz parte do meu coração. Amei. Aí eu fui na fábrica da Forone. Aí eles me deram isso aqui, ó. Porque eu já cheguei assim, tipo... Aquela pessoa que disfarça que quer a coisa, sabe? Eu já cheguei e falei... Ai, que lindo esse caderno! Ai, que lindo isso aqui! Ai, isso aqui! Só que eu não falei com maldade, gente. Aí na hora de ir embora eles pegaram essa sacolinha aqui. E foram enfiando todos os cadernos que eu tinha gostado. E eu fiquei tipo... Ah, tem bom gosto, né? Vou combinar, né? Olha que lindo. E esse aqui também. Bob Esponja. E esses daqui são pro Henrique. Mas eu não vou dar pra ele porque eu também gostei. Vai ser meu também. E aí você pensa... Nossa, que em quanto caderno! Não sei o que disso aqui. Ai, essa semana eu recebi isso aqui, ó. Forone! Recebi isso aqui. É do Minions, agendinha. E esse aqui que eu amei muito. Que eu vou usar muito o coração. Isso aqui eu recebi da Vult. Aqui teriam duas canetas pra fazer sobrancelha. Que é aquela que eu já mostrei no tutorial. Por isso que elas não estão aqui, entendeu? Olha aqui! Achei uma. Essa aqui, ó. Pra você fazer sobrancelha. Então ela parece uma canetinha. Ó, e você vai desenhando a sua sobrancelha. Assim. Eles mandaram essa necessaire. Cheio de esmalte. Você quer esmalte, Bruno? Vai ficar querendo. Querendo. Uh! Shampoo e condicionador foram o resto da minha vida. Cara de rica! Adorei o nome. Shampoo e desação luxuosa. Brilho glamuroso. Gramuroso. São da Eiko. Ah, eu recebi também um óleo de coco pra você no cabelo. Salvação. Adorei. Ui, ui, ui. Hoje tem festa. Uma taça de chandô. Um calor no evredor. E tem duas chavinhas aqui, ó. Já achei legal pra vir na caixa de madeira. Acho chique, meu Deus do céu. Agora faz todo sentido. Olha isso. Então eles mandaram primeiro a bebidinha com a chavezinha. Depois eles mandaram a caixinha com o negocinho. Adorei! Vocês são demais, hein? Você e seu marido receberão o modelo Iconic Carbon Drey Break e o Natural Carbon Platinum. E pode conhecer outros modelos que já estão disponíveis em suncold.com.br. Ah, eu dei rica. Não, vem mostrar. É meu também. Olha esse sapato aqui, gente. Eu amei tudo. Não tem que falar dele. Eu amei. Esse sapato aqui é da Chris. Veio dois pés. Ah, não custa falar, né? Vai que eles mandam só. Ai, adorei, gente. Ele é muito leve. Vocês não tem noção. Tipo, não é aquele sapato pesadão. Mas olha isso aqui, gente. Que lindo. Obrigada, Chris. Amei o sapato. Ah, eu falei no sapato. Olha esse aqui. Esse aqui é a comprinha. Comprei na Aliexpress. Ele é transparente aqui, gente. Não tem noção. Ai. Veio um óleo corporal bifásico. Sabonetes. Sabonete líquido. Máscara de cabelo. Loção hidratante. Hidratante de banho. E esse aqui, creme hidratante para as mãos de leite mel. Um tênis da Crocs. Ai, que legal. Calma. Opa, querida. Mas ok. Muito obrigada. Mamãe vai adorar. Esse aqui é da Icas. Acho que é assim que fala. Banho de verniz. Para o cabelo. Anabolizante para o cabelo. Vou testar e eu conto para vocês como é que foi no snap. Esse aqui é da Innoir. Eu já tinha shampoo Coess na minha vida. Agora eu tenho shampoo para morrer, nascer e vai ter para a próxima encarnação. Ah, que engraçadinha. Efeito Photoshop. Ai gente, essas marcas de cabelo estão muito criativas, olha. Tá pesado. Então olha rápido. Adorei essa embalagem. Cabelo de revista feito em casa, com óleo de coco, queratina e vegetal. Uso diário para todos os tipos de cabelo. E aí veio também essa máscara, coisinha mais fofa. Eu recebi esse aqui de uma leitora minha que foi em um dos encontrinhos e ela me levou. Regina Matos, Sara Matos e Abel Matos. Ela mandou para mim da Rinoj, que é esse sabonete de erva doce aqui, ó. Gel para massagem. Gel Cortes. Gel dental com flúor. Olha, eles fazem até pasta de dente. Desodorante antitranspirante. E é assim com o gelzinho da maldade que eu finalizo esse vídeo. Tchau. Tchau.